Vídeo reclamação, tá no ponto? Pode soltar, vai lá. Pois não, vamos ver o que tá acontecendo. Vamos dar uma olhadinha lá. Tá aí, gente, destaque pra você. São os moradores ali do bairro Pires Camerim. Eles estão reclamando dos transtornos com um morador, que é acumulador, infelizmente. A gente vê ali muita coisa já quase passando por cima do muro, né? E na calçada também, como vocês podem ver aí, gente. Aí o perigo qual é? É a questão aí de retenção de água, e aí você tem a questão da dengue, além de outros possíveis insetos peçonhentos, né? Então a reclamação dos moradores a respeito de... A gente sabe que não pode, isso não é regularizado, não pode acontecer, justamente porque gera problema. A reclamação dos vizinhos pode gerar problema de saúde pública, né? Nós encaminhamos, então, essa situação até a prefeitura, né, Maria? Sim, Neto. Nós ainda estamos aguardando um retorno, né? Situação complicada ali para os vizinhos, né? É, às vezes, não sei qual é o caso, estamos analisando pela foto e pela reclamação narrada aí pelos moradores, às vezes, olha, eu deixo ali porque eu vendo, né, eu tenho, eu vou, eu cato produto e vendo, né? Só que não pode estar acumulando, não pode acumular e não pode ter o armazenamento dessa maneira, porque pode parar água e pode gerar a questão da dengue, né? Entre outras dificuldades, como é o caso da calçada, né? Não pode deixar na calçada, calçada é lugar para transeúl, né? É para pedestre, então, são situações que os vizinhos têm razão em reclamar. Nós encaminhamos para a prefeitura, estamos aguardando, então, a prefeitura até o local para realmente fazer a orientação ao morador, à moradora, e tem que se cumprir, senão vai gerar multa, né? Vai gerar multa, tá bom? Esse é o vídeo de reclamação que veio lá do bairro Piracicabinim, através dos moradores. Se você tiver uma reclamação, pode mandar para esse WhatsApp que está na tela, 991-411-1048, você reclama e a gente vai atrás aí dos responsáveis, né? Para realmente dar uma solução. É o vídeo reclamação.